Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu vou compartilhar aqui um caso de um problema que eu tive no AliExpress com uma encomenda com um roteador que eu comprei, daqueles que você coloca chip e ele distribui essa internet via Wi-Fi. É bem interessante caso você more em um sítio ou às vezes você vai passar um final de semana em um local que não tem internet, é bem interessante. Enfim, não vou me estender muito nisso, né? Mas eu comprei e o que acontece? O vendedor lá coloca que ele funciona em determinados locais. É claro que eu vi todas essas informações e que ele funcionava aqui. Quando ele chegou, aí eu coloquei o chip da Vivo e ele não estava reconhecendo o chip. Eu testei três chips diferentes da Vivo e não funcionou. Coloquei o da Claro e funcionou. Só que para o local que eu ia usar e não funcionar a rede da Claro, aí para mim não iria servir. Aí eu peguei, abri uma disputa lá, né? Devolução do produto. Aí foi gerado a etiqueta para devolução. É claro que eu mandei as provas, né? Um vídeo, fotos, mostrando que o produto não estava funcionando com o chip da Vivo. A disputa foi aceita e eles pediram para que eu devolvesse o produto. Geraram a etiqueta. Eu peguei, imprimi a etiqueta. Está até aqui, ó. Colada na embalagem. Já está tudo prontinho. Quando foi na hora de fazer a postagem lá nos Correios, o atendente disse que a etiqueta foi gerada. Porém, ela não estava no sistema dos Correios. Aí ele disse que era para eu entrar em contato com o suporte lá do AliExpress para ver o que foi que aconteceu. Uma coisa que eu achei estranho é porque não foi gerada aqui a nota fiscal e também a PLP. Eu coloquei aqui uma fita para cobrir, para não expor os dados, tá? Aí eu peguei, quando cheguei, entrei em contato aí com o suporte lá do AliExpress para ver o que eu teria que fazer. Falando de uma forma bem resumida. Lá no chat, eu peguei, falei com ele, mandei as fotos do produto que já estava pronto aí para devolução e o que o atendente lá dos Correios tinha me falado. Aí o atendente disse que ia encaminhar toda essa situação lá para os superiores e pediu meu e-mail para que assim eles pudessem retornar. Aí o que me resta agora é aguardar a resposta deles de como eu vou proceder. Se eles vão me gerar outra etiqueta dessa aqui ou se eles vão validar essa aqui para que eu possa retornar lá nos Correios e poder devolver essa encomenda para que assim quando eles receberem lá, conferir e tudo certinho, eu poder receber o reembolso. Porque esse produto para mim vai ser inútil. Em breve eu vou trazer a parte 2 aqui da resolução desse caso. Eu quis trazer essa primeira parte aqui caso você esteja passando por esse problema e não saiba o que fazer. Primeiramente é isso, entre em contato com o suporte e passe aí para ele tudo o que aconteceu, mande as fotos do produto que você já preparou, tudo certinho, que eles vão dizer o que você tem que fazer. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma e a gente se vê na parte 2. Valeu e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri